Olá, meus amores! Bom dia pra vocês, meus amores! Meus amores, hoje eu vou preparar pro Ronaldinho, pra mim também, né? Dar um pouco também pro meu esposo, quando ele chegar, esse leite riquíssimo em calço. É o leite de semente de abóbora. Ele contém magnésio e também zinco. Olha que vitamina importante que esse leite tem. Vamos ir lá pra parar, né? Meus amores, eu comprei uma abóbora. Uma vez eu comprei uma abóbora grande, eu não tiro essa quantidade. E eu sempre compro uma pequena, eu tiro uma boa quantidade. O ideal, meus amores, é uma xícara dessa cheia, pra duas xícaras de água. Mas eu vou botar duas xícaras de água, ok? Pega aqui o copo, o liquidificador. Vamos tirar bem as sementes, porque uma sementinha dessa aqui é ouro. Ó, aqui tem duas xícaras dessas, eu já medi, viu? Pronto, aí vamos dar uma liquidificada. Pra poder o Ronaldinho usar nas vitaminas dele, ó. Pronto, aí você tritura bem. Ligando. Tem que triturar bem, gente. Aí, meus amores, você vem, ó, com isso daqui, ó. Você põe aqui uma vasilhinha. Lembrando que essas vasilhinhas tem que... Você não pode colocar, assim, comida. Você pode adicionar, assim, colocar uma frutinha pra guardar. Mas comida, não. Assim, um arroz. E esse pano, meus amores, quando eu termino, eu lavo ele e coloco no congelador. Ele fica duro. Então, quando eu vou usar, eu boto dentro da água pra descongelar. Porque eu não estendo num cordão, meus amores. Porque num cordão tem mosquito, passa mosca, passa tudo. Muriçoca. E aí encosta num pano desse aqui. Aí você vai usar. Quando seca, você vai guardar. Então, guarde no congelador, meus amores, viu? Coloque dentro de uma vasilhinha e coloque dentro do congelador. E olha o leitinho bem branquinho. Leitinho da fazendinha. A fazendinha da Evani, da casa. Aí, gente, ó. Aí essas sementes que fica, essa farinhazinha, que fica bem trituradinha. Você pode colocar ela no forno, viu? Espreme bem. Ela fica bem sequinha aqui. Aí você bota ela numa travessinha. Bota ela pra torrar. E depois tritura de novo. Passa na peneira e fica uma farinha. Ok, meus amores? Ó. E aí tá aqui o nosso leitinho. Eu queria, assim, conseguir muita semente. Tem elas pra vender. Mas eu não gosto de comprar elas, não, gente. Sinceramente. Esse leite da semente de abóbora, assim, fresquinho. Fica mais gostoso. Olha aí, ó. E é uma delícia. Faça que vocês vão ver. É um dos leites que eu acho mais gostoso. É o de semente de abóbora e o de castanha. Aí, meus amores, eu vou só lavar aqui esse copo do liquidificador. Olha, gente, como é que fica. Aí, ó. Fica bem grossinho também, ó. Não fica aquele leite ralinho, não, viu? Depois eu vou provar, meus amores. Eu amo esse leite. Vamos logo pra vitamina do Naldinho. Hoje, na vitamina do Naldinho, vai ser essa fruta, né? Eu já cortei ela. É. Com uma maçã. E com uma banana, ok? Uma banana desse tamanzinho. Uma unidade hoje de cada, viu? Ok? Eu já cortei aqui, ó. Já estão todas aqui cortadinhas pra poder não ficar muito, não demorar muito, né? Não ficar muito comprido. Aí, vamos lá. Meus amores, a maçã eu gosto de descascar. Porque ela tem uma casca mais ressecada, né? O ideal é quando a criança come com a casca, né? O Naldinho não gosta. O Naldinho, se ele sentia, assim, uma textura, assim, ele não gosta. Agora, já a pera, como ela é molinha, a pera, ela tava bem amarelinha, ó, gente, ó. Como a pera, ela já é molinha, eu já não descasco ela. Ok, meus amores? Aí, a gente vai colocar, eu coloquei duas colheres dessa aqui, né? Isso aqui, ó. Duas colheres dessa de aveia, tá um cremezinho. Aí, vamos colocar. Porque sempre eu gosto de colocar aveia pro Naldinho. A aveia é bom que ela regula o intestino, meus amores. Aí, vamos colocar um óleozinho de coco. Tudo, eu amo coco, gente. Eu fui criada tudo com coco. No meu interior, minha mãe fazia tudo com coco. Arroz com coco. Gente, o arroz com coco é uma delícia. Eu faço o leitinho, faço um arrozinho, é uma delícia. Era peixe com coco, a gente comia tudo com coco. Tudo com coco. Então, gente, eu já tenho esse costume de comer tudo com coco. Não é novidade pra mim. Coco verde, eu amava comer coco verde. Quando a gente ia pro cercado, a gente chamava cercado, né? O enxamucite, né? A gente amava tomar água de coco. Ai, meu Deus do céu, comer banana, tirar aquela banana do cachorro. Coisa boa. Era muito bom uma vida dessa, gente. Ó, aí você bota lá o leitinho. Vamos colocar aos pouquinhos. Se precisar de mais, a gente vai colocando. Gente, eu acordei. Eu me acordo cedo todo dia, 5 horas, 4 horas, já tô acordada. Porque eu faço o almoço do meu marido, faço vitamina pra ele, porque eu só tomo a vitamina de fruta também. Aí, tava com sono ainda. Aí, eu acabei dormindo. Aí, eu me acordei com o Naldinho. Eu me acordei, 7,45. Aí, foi o tempo. Eu me enxerguei, nem meu cabelo. Eu só fui montar de lado. E me ajeitar, mexer a roupa, né? Me acordei com o Naldinho, já tô acordando. Aí, pronto. Aí, fui preparar. Não comei nem café. Eu aqui já é umas 8h20, né? Aí, fui preparar, limpar isso aqui. Gente, como eu digo, sempre limpe o seu celular. Sempre limpe, porque você dá um pau, passe álcool. Passe álcool aqui, porque você vai manusear nas comidas. Sempre é importante fazer a indianização das coisas que você vai manusear. Principalmente isso daqui, meus amores. É, ele é assim, ó. Ó, o botão de latido, o liquidificador. Principalmente, na maçã carinha. Pratinho, meus amores. E lembrando que açúcar aqui é o açúcar das frutas, viu, meus amores. Eu faço o máximo. O máximo, pra mim, não colocar mel. Eu só uso mel quando é uma fruta mais cítrica, né? Ó, isso que ficou, gente, ó. O Naldinho gosta mais grossinha. Aí, vamos ver como que ficou essa belezura. A do meu esposo hoje foi banana com morango. Aí, eu também, eu tomei um copo, né? É, eu tomo assim, vou provar. Mas eu não sou fã, sabe? Eu sou fã mesmo. É de um café e de uma tapioca. Porque eu vou já, já preparar. Aí, isso aí eu sou fã, viu, gente? Não consigo, viu? Essa zoadinha é a tapioca, gente. Também é uma coisa que eu não tenho coragem de comprar. É tapioca de rua. Não tenho coragem. Que assim, pega, pega. Eu sou muito assim, eu sou muito cri-cri nessas coisas, gente. Gente, é uma delícia, viu? Meus amores, bem rapidinho aqui, bem rapidinho. Ontem eu postei, eu fazendo chocolate, não foi? Um creme de chocolate, aí eu coloquei nas forminhas. Meus amores, olha como é que fica, meus amores. Tão linda, meus amores. É bem molinha, é bem delicada. Pra tirar das forminhas, olha aí, ó. As estrelinhas, meus amores. Meus amores, assim, não tem o gosto do leite condensado. Não tem. Claro que o leite condensado é mais gostoso, né? Tudo é aquela coisa que não faz bem, né? Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Aí, gente, eu fui tirar uma, quebrei. Eu já comi duas. O Naldinho, ele não gosta de comer assim. Eu deixo de descongelar e amasso, porque ele fica enguiando. Eu fui dar uma pra ele e ele começou a enguiar, meus amores. Ficou a coisa mais linda aí. Brilhosa com o leite de coco e o óleo de coco. Da próxima vez que eu for fazer, eu vou botar umas gotinhas de limão. Ok, meus amores? E, meus amores, vão lá. Deixa o seu gostei, o seu joinha. Se você não for inscrito, não veja só o vídeo, meus amores. Mas se inscreva lá no lanchinho do Naldinho. Por favor, meus amores, ok? Vai o meu beijo. E o meu gostoso abraço, meus amores. Eu queria isso daqui presentear uma criança. Mas a criança que eu queria presentear mora tão longe. E aí, quando isso chegar lá, vai descongelar. Porque é bem molinho isso aqui, gente. Não é aquilo a coisa dura. Embora que tá no congelador, você não fica assim, ó. Vou só fazer aqui o teste pra vocês verem, ó. Isso aqui quebrou, ó. Hum, ó. É bem macio, meus amores. Uma delícia, ok? Bye, bye.